Salve, salve, quebra livre! Felipe aqui para mais um vídeo do Sarau. E hoje eu vou tentar te mostrar que a força magnética, na verdade, não existe. Hoje a gente vai tentar entender melhor o que é a força magnética. E para contextualizar isso, eu vou começar te apresentando um aparente paradoxo. Então vamos lá. Imagina que eu tenho duas cargas positivas em repouso. Elas vão se repelir através da força eletrostática, a força de Coulomb. Mas espera aí, a gente assumiu que elas estão em repouso. Repouso tem a ver com movimento, e movimento depende do referencial. Então com certeza tem um outro referencial B que vê essas cargas em movimento. Mas carga em movimento gera campo magnético. Então nesse referencial B, além da força de repulsão eletrostática, vai haver uma força de atração magnética. Mas como que pode isso? Como que através de uma simples mudança de referencial aparece uma outra força? Como que pode o referencial A ver apenas uma força eletrostática, e o referencial B ver, além dessa mesma força, uma força magnética? Como que eles vão descrever os movimentos se em um existe uma força e no outro não existe uma força? Isso nos dá uma certa intuição de que provavelmente a força magnética não existe. Forças cuja dependência, cuja existência depende do referencial, são comumente chamadas na física de forças fictícias. São forças que não se manifestam em todos os referenciais. São forças cuja existência depende de quem está observando. Tá bom, isso aí é muito estranho. Então vamos tentar compreender melhor esse negócio aí. Pra isso eu vou te contar uma história bem rápida sobre a relatividade, porque ela vai ser muito importante pra gente relacionar e entender melhor o que é a força magnética. Então vamos lá. A teoria da relatividade especial de Einstein, que veio ao mundo pela primeira vez em 1905, no artigo On the Electrodynamics of Moving Bodies, ou seja, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. O artigo não chamava a teoria da relatividade, o artigo tratava de eletrodinâmica, do eletromagnetismo, do magnetismo em movimento. Então já é um ponto interessante pra gente observar como que o surgimento da relatividade está intimamente ligado com esse problema do magnetismo. As equações de Maxwell que sintetizavam o eletromagnetismo geravam certos problemas em mudanças de referenciais, como esse que a gente acabou de descrever das cargas em movimento. Essa história do surgimento da relatividade é muito interessante, quem sabe eu não compartilho com vocês em um outro vídeo, mas por hora eu queria só destacar o quanto essas teorias estão muito relacionadas, a relatividade e o magnetismo, principalmente o magnetismo em movimento, a eletrodinâmica. Porque como a gente vai ver agora, essas duas coisas estão realmente muito misturadas. O próprio Einstein, nesse artigo dele da teoria da relatividade, fica um tempão lá só fazendo transformações de campos elétricos e magnéticos. Mas por que isso? Então vamos entender como que isso se relaciona com o magnetismo. Pra gente entender isso melhor, imagina que eu vou pegar aqui um fio de cobre que está eletricamente neutro, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se eu colocar então o corpo carregado, por exemplo, positivamente perto dele, um corpo qualquer, sei lá, um pato, ele não vai sofrer nenhuma força de atração ou de repulsão, porque o fio está eletricamente neutro, a densidade de cargas é zero, eu sempre tenho o mesmo número de prótons e de elétrons. Ainda que eu aplique uma diferença de potencial no fio e faça passar uma corrente elétrica por ele, eu vou colocar os elétrons em movimento, mas ainda assim, se eu pegar uma seção qualquer do fio, eu sempre vou ter ali a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. A densidade de carga não mudou, então o meu pato positivo continua sem sofrer força alguma. Mas aí você pode se perguntar, bom, carga em movimento gera campo magnético, você me disse isso no início do vídeo. E de fato, esses elétrons em movimento vão gerar campo magnético, mas não vai haver força magnética no meu pato porque ele não está em movimento. Para que haja força magnética, essa minha carga, esse meu pato carregado positivamente, precisaria estar em movimento. E mais uma vez a gente traz o fato de que a força magnética é meio complicada. Se a força magnética depende da velocidade e a velocidade depende do referencial, de fato, a força magnética, a sua existência, a sua manifestação, depende de quem está observando. Então vamos fazer uma mudança de referencial. Vamos colocar então o nosso pato em movimento. Vamos supor que ele está se movendo no mesmo sentido dos elétrons, da corrente elétrica, e com a mesma velocidade desses elétrons. Se ele tem uma velocidade, agora ele vai interagir com esse campo magnético e vai sofrer uma força magnética, uma força de repulsão. Ele vai ser repelido pelo fio. Beleza, mas vamos fazer então uma mudança de referencial. Vamos olhar as coisas no referencial do pato em movimento. Nesse referencial, ele e os elétrons que se movem com a mesma velocidade estão, na verdade, em repouso. E são as cargas positivas do meu fio que se movem em sentido contrário. Beleza, essas cargas vão criar campo magnético, mas como agora o pato está em repouso, ele não interage com esse campo magnético e ele fica em repouso. Ele não sofre força alguma. Mas como que pode isso? Como que em um referencial ele é repelido e no outro ele fica em repouso? São coisas completamente contraditórias. O que acontece de fato? Ele é repelido ou ele fica parado? Como que a gente explica isso? E aí que entra o pulo do gato ou o pulo do pato. A gente vai utilizar agora a teoria da relatividade de Einstein para entender o que acontece nessa mudança de referencial. Um dos primeiros resultados dessa teoria é a contração do comprimento, que fala que corpos em movimento têm seu comprimento encurtado, um efeito que a gente chama de contração de Lorentz. Então, nesse referencial, como a gente tem os prótons em movimento, eles vão sofrer esse efeito da contração de Lorentz e vão ser encurtados. Então, se eu pegar uma seção qualquer desse fio agora, a densidade de cargas mudou. Eu vou ter mais prótons, mais carga positiva, do que carga negativa devido à relatividade especial. Isso significa que, se eu tenho uma concentração maior de carga positiva, o meu pato, que é positivo, vai ser repelido. Porém, não pela força magnética, pela força eletrostática, a força de Coulomb. Então, as coisas ficam ok. O pato continua sendo repelido do mesmo jeito que ele era antes. Mas o que a gente observa com isso, então, é que, na verdade, a força magnética é apenas um efeito relativístico da força eletrostática. No fundo, elas são diferentes instâncias de uma mesma coisa, a força eletromagnética. Acontece que a representação dessa força eletromagnética, que une os conceitos de eletrostática e de magnetismo, ela é um pouco mais complicada, ela exige uma matemática mais elaborada, uma álgebra tensorial. Então, às vezes, é mais simples a gente separar os campos elétrico e magnético. Mas, no fundo, eles parecem ser apenas diferentes instâncias de um mesmo fenômeno. Eu espero que, com isso, você tenha conseguido compreender melhor o que é o eletromagnetismo e como que a relatividade está intimamente relacionada com essas duas coisas, unindo-as numa mudança de referencial, mostrando que uma força é apenas o efeito relativístico da outra. Mas, então, a parte poética do vídeo de hoje, já que isso aqui é um quadro do sarau, consiste no fato do que é o fazer ciência. Citando, mais uma vez, o célebre físico Richard Feynman, Descobrir as leis da física é como tentar aprender as regras de um jogo de xadrez somente observando pessoas jogando xadrez. Se você for fazer isso, imagina a dificuldade de tentar descobrir as regras de um jogo sem que ninguém te fale nada, só observando o jogo sendo jogado. E a física é isso, a gente tenta descobrir as regras, as leis do universo sem conhecer previamente como exatamente ele funciona. E isso é muito difícil. No exemplo de hoje mesmo, a gente tinha duas teorias completamente distintas e consolidadas que foram elaboradas em épocas diferentes, a eletrostática e o magnetismo, mas que depois de um tempo, com a relatividade, a gente viu que não eram teorias tão distintas assim. Uma era apenas o efeito relativístico da outra. Mas a gente não conhecia as regras do jogo, a gente não conhecia a relatividade. A gente tenta descobrir as regras, como que o universo funciona, sem exatamente conhecer todas as peças. Como eu disse no sarau sobre gravidade, eu acho bastante poético o fato de vivermos em um universo que não compreendemos. Então, no fundo, o fazer ciência nos exige esse espírito sempre crítico, porque o mais importante não é que as respostas estejam corretas, mas que façamos as perguntas corretas que nos permitam entender melhor o universo que nos cerca, aprimorando as nossas teorias. Então, para concluir o sarau de hoje, nada melhor do que um poema, dessa vez do Mário Quintana. Mas antes disso, alguns recados bem rápidos. Sobre o vídeo de hoje, então, pessoal, eu vou deixar duas indicações de leituras para quem quiser entender melhor tudo isso que eu falei e entender a matemática por trás disso tudo. O primeiro é o livro Electricity and Magnetism, que infelizmente não tem tradução no português, mas os autores, pessoal, escrevem todo o magnetismo baseado somente na eletrostática e na relatividade. É um livro muito legal. Para quem quiser entender isso de forma mais rápida, eu vou deixar um link aí na descrição de um artigo bem curtinho em que o autor faz toda a construção também do magnetismo com o efeito relativístico da eletrostática. Dá um pular que é bem legal. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje chegou ao fim. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. E não deixem de conferir o canal Aprendi com o Papai, que é o patrocinador oficial do canal do Sarau, aqui no Queba Livre. É um canal bem legal. Você vai encontrar muita coisa massa. E é o que está nos possibilitando continuar produzindo com uma frequência maior e com uma qualidade cada vez melhor os vídeos aqui do Sarau. Ao poema do Maru Quintana, As respostas certas não importam nada. O essencial é que as perguntas estejam certas.